Olá meninas, tudo bem? Meninas, eu tive uma ideia e hoje eu tô usando assim um macacão que eu sempre uso. E eu tive uma ideia, eu não vou pôr assim, não sei se no canal ou no blog, não o look da semana como eu tenho visto, ou o look do dia, mas sim roupas que eu uso no meu dia a dia. Não sei, assim, qual vai ser a frequência dessas postagens. De vez em quando eu vou estar postando uma roupa que eu gosto, fresquinha, como é verão, estampadinha, eu tô usando muito estampado. São roupas normais, né? Uso uma sandália havaiana e normalmente estou de brinco. Como vocês podem ver, eu estou sem make, que é o meu dia a dia, né? Da maneira que eu fico. E eu achei assim, uma forma de se alguém também quiser copiar, né? De nos conhecermos melhor. Existem as tags que nos fazem conhecer melhor, os vídeos também contribuem pra isso. E eu considero essa forma de estar mostrando um pouco do que usamos no nosso dia a dia, como muitas meninas fazem vlog, né? Existem maneiras de nos conhecermos. E aí eu tive essa ideia e vou pôr em prática. Eu quero avisar também que eu vou voltar a fazer os hangouts, porque eu fazia hangouts todos os dias. E conversando com o queridinho aí, né? Que tem um canal e ele também faz hangouts quase que diariamente. Só que ele faz num horário que, pro meu caso, assim, não é legal. Porque é o horário que toda minha família já tá dormindo e tudo mais, né? A gente fala toda, minha família parece um bom acidente, né? Mas, assim, as pessoas já estão dormindo e eu não acho conveniente. Então, eu moro numa casa pequena e vou acender luzes, né? E tudo mais. A imagem não vai ficar legal. Então, eu quero fazer num horário que seja bom pra todo mundo. Teve algumas vezes, eu fiz aos domingos. Hoje, no caso, é domingo, né? E num horário que era acessível pra meninas de outros países, como pra meninas daqui do Brasil. É uma forma também de conversarmos. Não tem um assunto específico para o hangout. É que surjam as ideias no momento. É assim que eu gosto, que as coisas fluam. E vou estar, assim, mostrando pra vocês a maneira que eu gosto de me vestir. Como eu me sinto bem, né? Eu não sigo nenhum modismo. Apenas aquilo que me faz sentir bem. E o segundo assunto que eu quero tratar... Eu estive conversando com algumas pessoas. E as pessoas me dizendo a respeito de que... Algumas são iniciantes, outras não. Eu também demorei um pouco pra ter uma visão a respeito. Por que que... Eu vou dar um exemplo, assim, bem simplesinho. Por que que... De repente, você tem 10 inscritos no blog. Ou 10 no seu canal, né? Seguidores, como vocês queiram chamar. E tem mil visualizações, né? Exemplo. Eu tenho 10 inscritos. 5 vídeos. E... E tantas visualizações. E... Aí eu estava falando, né? Com... Foram duas pessoas, na verdade, que me falaram a respeito. E eu falei... Gente, eu também demorei muito a compreender. Por que que eu tinha tantas visualizações. E poucos inscritos. É... Assim... Não, ao meu ver, não eram compatíveis com o número de inscritos. Mas aí, né? A gente... Tudo vai se aprendendo aos poucos, né? Gente... Eu mesma aprendi tudo. Tenho muito que aprender. Eu sempre falo isso. Mas... É... Pra você que ainda não tem essa compreensão. O que que acontece? Você coloca um único vídeo no seu canal. Aquele único vídeo... É... Gera muitas visualizações. É... Essas visualizações são de pessoas inscritas. E não inscritas no seu canal. Por isso que o número de visualizações... Naturalmente, tem que ser muito maior do que seus inscritos. Né? De repente, você tem um vídeo... Que 10 mil pessoas gostaram. Um exemplo, né, gente? É... 10 mil pessoas gostaram. Mas... Nem todas são inscritas no seu canal. Você continua tendo 10 inscritos. E um vídeo, assim, bombástico. Por que as pessoas gostaram... Daquele vídeo em exclusividade. É... Você colocou um outro... Um novo vídeo. Eles não gostaram tanto. Mas aquele bombou. Então, o número de vezes que ele foi visto... Vai aparecer lá. Ele foi muito visualizado. O seu blog pode ser muito visto. Mas isso não quer dizer... Que todas as pessoas que virem... Vão se inscrever. Vão participar. Vão te seguir. Assim como o Facebook... E... É assim... Enfim... Todas as redes sociais... Que te cercam. Muitas pessoas verão. Mas nem todas serão inscritas. Ou participantes. Ou seguidoras. Ou... Né... Seja lá... A palavra que se usa para cada rede social. Então é isso, meninas. Eu deixo um beijo. Hoje... Assim que meu filhote estiver desocupado... Eu já vou pedir para ele tirar... Me ajudar, né... Com as fotos... Da roupa que eu estou usando hoje. E postarei no blog. Né... Já deixo de antemão. Que é um macacão. Simples. Mas fresquinho. Que eu gosto para o verão. E... É... Eu acho que vai ser muito legal isso, né... Tem aquelas pessoas que mesmo em casa... Ficam mais sofisticadas. Outras simples. Né... Eu acredito que nos lugares de muito calor... É... Mais de shortinho e tudo mais. E... Também, né... Aquelas amigas... A gente da Suíça... A Itália... Sei lá... Outros países... Eu vejo o glamour, né... Eu vejo, por exemplo... Cacau Schwarz... Né... Você sempre fica querendo... Ai... Toda linda... Sabe... Eu acho muito sensual... A roupa de frio para a mulher... Embora a roupa de calor nos deixe mais expostas... Algumas pessoas considerem uma sexualidade... Mas a roupa de frio, gente... Deixa uma mulher top, né... Mas... Vamos nos adequar e adaptar... Ao clima da nossa região... Né... Mesmo? E... Então eu convido... A vocês que assistirem esse vídeo... É... Se gostarem... Fizerem aderir a ideia, né... De mostrarmos... De vez em quando... Pelo menos, né... É... O que estamos usando... Nosso dia a dia... Eu vejo, por exemplo... Mirele Rodrigues... Ela posta algumas fotos... Do cabelo... Dela com o esposo... E... Fica muito legal... Sabe... Você fica meio... Sabendo... É... Qual a tendência daquela pessoa... O que ela gosta de usar... É... Um pouquinho do que ela faz... No seu dia a dia... É... E é muito gostoso... Viu, gente... Então, olha... Um beijo... Sem mais delongas... Eu termino por aqui... Olha... Um excelente final de tarde... Né... Aqui na minha cidade... São... 16 horas... E acho que 35 minutos... E o domingo tá acabando... Né, gente... Pra quem vai trabalhar amanhã... Daqui a pouquinho já é segunda... Tchau, tchau... Tchau...